Ah, era, mano. Muito flash, cara. Muito flash, mané. Gelo, gelo, gelo. Flash, é flash, é flash! É flash! Nossa senhora, mané. Me cura pela... Coreia, consegue me curar pela parada? Consegui, consegui. Me cura, me cura. Já era, já era. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Olha, levei capa, levei capa. Nossa, mano. Levei capa, levei capa, porra. Porra, levei capa, ó. Ah! Porra, teve dois, né? Eu vejo dois, né? Eu acho que pegar a descida aqui embaixo, Coreia. A esquerda, viu? Sumiram mesmo, sumiram. Eu cheguei no dedo, meu Deus, nossa! Olha lá, olha lá, velho! Olha lá, olha lá! Olha o radar! Vamos descobrir agora! Vamos descobrir! Olha lá, viu? Opa! Tá em mais. Você tá bloqueando ele aí! Mas, mano, não apareceu. Eu tenho quatro ali não, hein, velho! Tá bloqueando. Tá bloqueando. Eu vi só um, hein. Olha a esquerda aí, Gordes. Onde ele estava sentindo mais para a esquerda. Negativona. Olhando mais aqui. Não tem ninguém por enquanto aqui não. Dois. Só pode dar mais eletro. O cara vai estar querendo 330 para aquele drop ali. É, vai estar drop mesmo. Eita. Mano. Olha lá embaixo, lá embaixo. NE, NE, NE. Lá embaixo no NE. Lá embaixo no coqueiro, It. No coqueiro aqui embaixo? No coqueiro aí embaixo, no coqueiro. Lá no... Puta merda aí fodeu, mané. Lá no 30. Pô. Tudo mundo, velho? Já está tudo lá, velho. Eu vim lá. Provavelmente pode estar os quatro. Vamos ver se tem gente atrás, mano. Vamos ver se tem um flanqueado. Tem não, tem não. Tem ninguém flanqueado aqui, velho. Já está limpa aí a área aqui, velho. Não tem ninguém. Aqui está safe, Gordes. Tem uma negativa Gordes aqui, ó. Posso ir para aí também? Não. Fica aí. Tem que ficar aí até fechar. Depois vocês vêm para cá, porque tem uma negativa. Está vindo. Está vindo. Olha lá, ó. Tem cara aqui. Tem cara aqui, ó. Deixa eu ver. Onde é NE? Tem cara aqui, Gordes. Tem cara aqui, Gordes. Tem cara aqui. Dois caras aqui, ó. Beleza. Olha o Sander, olha o Sander. Meu Deus, tá agachado. Vamos lá. Confibou. Ficou pro Sander. Tua atenção. Puxaram. Vamos pegar o Sander. Vem pra cá, Shazan. Calma, Shazan. Volta, volta, volta. Vem para cá, Shazan. Vem pro Sander também, Gordes. vai me derrubar vai me derrubar boa 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 também travou a granada na minha mão ele tá miado ele tá miado joga xilo joga xilo boa travou a granada na minha mão velho ai me derrubou no outro ganha nada velho puta merda me derrubou só tem um hino aqui vivo que mentira velho pare pula pra baixo um gelo em mim me derrubou no outro ganha nada velho boa 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 derrubou no alto mano um alto velho não cura o idzão tem pistola de cura já era vai embora vai embora vai embora mano negativa muito ruim velho eu não sei que a hora lá mas eu tô com 3 gelo agora viu tropei de ser um aqui tô com 3 gelo agora viu tropei de ser um aqui tô com 3 mas não tem machete não não tem machete não viu ai deus cuidado aí chazão na área aberta aí mano eles vão naquele broga lá mano você se confia em mim mano eu acho que eles vão vim assim eu acho que eles vão eu acho que eles vão com o shenok mano com o shenok vou marcar a linha aqui pra mim marcar a linha você se confia alguém que é bipod boca ó já achei pingolão tá aqui no drop aqui ó tá no pingolão aqui ó tá no pingolão eles é ele é tá no pingolão pingolão o da direita da direita da direita da direita da direita sozinho e os quatro lá tá os quatro lá mesmo pegou o drone pegou e não tem tão vulgar em mim será que eu vou de sbd agora se tiver vendo o carro estoura o carro hein god vou ver onde vai fechar a safe aqui fica aí fica aí marca aí eles estão recuando estão recuando pegaram aberto já tá atrás do pingolão tá atrás do pingolão tá atrás do pingolão fui esquerda fui esquerda aqui ó fechou aqui ó fechou pra eles então vamos com esquerda fui esquerda fui esquerda vem 3 vem 3 tô indo vai que eu vou no aberto de qualquer jeito tô vendo tem dois lá no bigolão dois em um bigolão tá tudo no outro bigolão goi tudo no outro bigolão tô passando visão de tudo tá tudo no outro bigolão nesse bigolão aí da frente tá livre o drone sai dali o drone olha que sai do drone né vamos 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 de golelar então tô aqui véi tô indo deixa eu ver deixa eu ver pra onde que eles estão indo tô só um hack aqui ó vai ficar mais junto viado tô sozinho no bigolão aqui véi vem família vem 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 vai jazã vai jazã pronto não eu vou me vou correr porra parém para não ficar junto porra não já era já era puxara né sei já puxou puxou direito edição sozinho sozinho sur 1 enquanto foi Porra, me troca. Me aí, muito um lá dentro, me aí, muito um lá dentro. O letão, sai fora do jeiro, sai. Deu bem um. Deu bem um. Tô me cegar. Dei capa neles. Deu bem outro. Tô cego. Deu bem dois, dois. Tô correndo. Tchau! Toma! Toma! Ganhamos! 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 Respeita! Porra, coreano! Respeita, coreano! Respeita e arrefeita! Bom dia! Fica! Tchumassa! Oh, tem mais! Não! Deixa eu salvar, Azizão! Coriano! Caramba, Azizão! Ai, Azizão! Coriano! Tomem! Coriano, sopa a canela. Juntos! Vamos, Tchum! Vou botar pra ele, galera! Que lua de salvo! Corê, Corê, Corê! Eu vou pedir um monte de likes pra isso aí, Corê! Eu vou pedir um monte de likes pra isso aí, Corê! Dei uns 10 likes, Prisciun, dei like! Agora vai entrar uma depressão, Guelho! Cada um com 15 likes, mano! Era pra eu estar ganhando isso aí, mano! Vamos ir pro Gleixo, mano! Vamos ir pro Gleixo, mano! É o cabeleiro da minha cidade, velho! Olha o Chazamitano, de pistola! De cura! Olha o malucão! Tipo Black, Gleixo! Rapaz, tipo Black, cê viu, mano? Agora eu fico Black! Quase 16, cara! É nós contra eles, eu acho! Tomar cuidado só com as 4! Mano, tá os 4 lá diante! Já é 9 e 5 já, viu, Bac? Fala com o Blox aí, viu? Vi a sala lá do camp! Tá descendo um! O cara já tá tudo descendo! O cara já tá tudo descendo, Giannis! Muito meada no gel! Esse cara nem tá aí! O Mano tá, mas não tá muito alto! Graças a Deus que tem um 8-8 no Amiga-Chic! Eu B1, capa! Eu frio gel! Mais um lá antes de matar o cara! Um tiro lá em cima, um tiro lá em cima, Giannis! Destrói! Ué, tem um embaixo aí ainda! Tem! Cuida dele, cuida dele! Eu vi aquele lá! Só tem outro aí de baixo! Tá na pedra, não tem visão! Boa, moleque! Joga muito! Rapaziada! Ué, tem um ainda! Cadê esse? Esse, mano! Acho que tá aí em cima! Lá nós na Itá, você tá! Tô subindo! Tô voltando, tropinha! Nós tá voltando! Seu vai não! Tá tomando! Achou? Não! Tô fazendo aqui em cima! Não! Que isso não tá! Vai vir daqui da praia! Será? Deve! Deve tá aí embaixo! Certeza! Fala aí marfiosa! Tá aqui, velho! Tá aqui, velho! A gente tem que ter certeza! Tá aqui, velho! Tá aqui, velho! Tem gel!